Fala DigiEscolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma revisão de um episódio de Digimon Adventure 2020. No dia de hoje a gente vai estar conversando sobre o episódio 27, onde os DigiEscolhidos finalmente chegam às praias do próximo continente, né? E já tem vários problemas que eles têm que estar lidando ali, né? Então foi um episódio bem legal, com certeza, e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre ele agora. Então o episódio começa com os DigiEscolhidos ainda reunidos nas costas do Eldor Admon, viajando pelo mar na direção do próximo continente. E essa cena, bem focada nos DigiEscolhidos, mostra pra gente um pouco mais do Easy, onde ele usa a sua sabedoria, através do laptop dele, pra atualizar os DigiVices de todos os DigiEscolhidos. Eu acho que isso é muito, muito importante, pessoal. Por quê? Porque o Easy é um gênio, meu. Pensa bem, ele dominou a tecnologia do mundo digital, que atualizou o laptop dele, e dessa maneira ele conseguiu atualizar os DigiVices. Sempre foram uma tecnologia muito misteriosa, mas o Easy, usando a inteligência dele, conseguiu fazer esse tipo de coisa, né? E daí, então, a gente vê, por exemplo, uma coisa nova que os DigiVices fazem, onde eles conseguem escanear os DigiMons dos DigiEscolhidos. Viram quase como uma cartinha azul, assim, né? Que mostra pra eles o status do Digimon, se ele tá se sentindo bem, coisas do tipo, o que é muito legal. Então, além disso, a gente vê um pouco da Hikari ali, junto com os DigiMons. Ela acaba fazendo amizade com o Agumon, né? Meio que uma apresentação. É, obviamente, a primeira vez que ela vê os DigiMons dessa maneira, né? Então, o Tai até pergunta pra ela, viu, Hikari, você tem um Digivice como esse? E ela fala que não. Então, muito provavelmente, ela só vai ganhar o Digivice dela quando ela se encontrar com a Tayumon. A gente vai ter que esperar pra que isso aconteça. E daí, então, inclusive, ela tem uma hora que ela olha pro patamão. E, nessa hora, ela vê no patamão, provavelmente, um pouco do que ela vai ver no próprio Digimon dela, né? Ele é um Digimon sagrado, o Digimon dela também vai ser. Então, a gente vê que ela fica bem séria quando ela tá olhando pro patamão, né? E daí, o TK aparece, eles se cumprimentam, se apresentam, né? Ele fala, esse é o patamão. Então, foi bem legal isso, né? Então, essa parte foi interessante, foi bem o comecinho do episódio. Aí, então, a gente vê uma parte muito engraçada do Joe falando que ele é o líder do grupo porque ele é o mais velho, mais uma vez. Mas a gente sabe que não vai colar e ninguém vai respeitar isso no final das contas. Mas aí, o Izzy mostra pra gente, mais uma vez, que o mundo real tá passando por muitos problemas. Dessa vez, graças à gigantesca quantidade de zurumons presentes na rede, né? São muitos zurumons, parecia um mar amarelo quando eles apareceram. E eles se multiplicam muito facilmente. Então, eu acredito que tem ainda mais zurumons do que tinham de algomons, né? E eles estão se multiplicando aos montes. E estão se alimentando de tudo que eles veem pela frente lá. Então, o mundo real inteiro passando por problemas, até que uma hora a gente vê uma coisa muito séria acontecendo. Eles mostram a NASA e a NASA ia fazer um teste de lançamento de foguete. Esse foguete dá problemas e ele explode. Então, isso é muito, muito ruim. Porque, bom, se tivessem pessoas dentro daquele foguete, elas teriam explodido junto, né? Então, dá pra vocês perceberem que os digias colhidos estão com muita urgência mais uma vez. Eles têm que chegar na raiz do problema, porque senão a coisa vai ficar ainda mais complicada. Então, eles continuam indo na direção do continente novo. E não vai ser fácil entrar nesse continente novo, porque tem uma tempestade gigantesca acontecendo nele. Não dá pra perceber se é em todo o continente essa tempestade, ou só ali no começo, na praia, no mar. Mas parece até que foi uma tempestade criada pra impedir os digias colhidos de entrarem ali. São trovões poderosíssimos, raios caindo por todos os lados, né? Até de cores diferentes, tufões, né? Tornados, passando por todos os lados. O mar extremamente nervoso. Mesmo o Eldor Admon, que é um Digimon tão grande e tão poderoso, tava tendo muitos problemas pra chegar na praia daquele novo continente, né? Então, nessa hora, quando eles estavam com esses problemas, a gente vê o Leomon sendo um herói mais uma vez. Junto dos digias colhidos, ainda a gente tinha o Leomon, o Falcomon e o Espadamon, junto com aqueles Pecmons. E o que acontece é que, quando alguns raios iam atingir os digias colhidos ali no Eldor Admon, esses três digimons, o Leomon, o Falcomon e o Espadamon, impedem esses raios com os poderes deles, de alguma maneira ali. Então, eles seguram aqueles raios, e o Leomon, principalmente, vira pros digias colhidos e fala pra eles, olha, vão em frente, vão pro continente, que vocês têm que continuar em frente. A gente vai proteger o Eldor Admon, porque a gente quer que o Eldor Admon fique bem. Então, tudo isso é muito importante, porque eles querem fazer com que os digias colhidos se separem desses digimons por enquanto, né? E foi o que realmente aconteceu. Os digias colhidos fizeram os digimons deles evoluírem, seguiram em frente pela tempestade na direção da praia do novo continente, e o Leomon e os outros digimons ficaram pra trás no mar. Só que nessa hora, pessoal, aqueles trovões vindo poderosos, raios e tudo mais, e o mar extremamente bravo, acaba que, do nada, aparece um grande redemoinho no mar, parece um buraco na água, assim, enorme, e a gente vê que o Eldor Admon sumiu. O Eldor Admon desapareceu, os digimons nas costas dele também. Então, não dá pra saber se eles morreram ou não, mas eu vou falar pra vocês o que eu acredito. Eu acho que todos eles estão vivos, tá? Isso é uma coisa que muitos animes fazem pra falar pra você, olha, talvez eles tenham morrido, mas não, eles vão voltar mais pra frente. Então, eu acho que mais pra frente, a gente vai acabar vendo o Leomon e esses outros digimons, e até talvez o próprio Eldor Admon em outro lugar, mas, por enquanto, pra eles se separarem e terem essa sensação de, pô, talvez esses digimons que ajudaram a gente acabaram sendo destruídos, né? Eles fizeram isso. Então, a gente vai ter que só aceitar isso por enquanto, né? Mas eu acredito realmente que mais pra frente, principalmente o Leomon vai voltar pra ajudar os digescolhidos mais uma vez. Tá bom? Então, agora a gente vai pra quando eles estão chegando na praia. Então, os digescolhidos começam a chegar na praia, pelo ar e pelo mar, e eles percebem que na praia existe uma natureza bem estranha, com umas pedras amarelas pontudas, né? Bem grandes. E no meio delas, os digescolhidos percebem alguns vultos. Aqui eles são digimons, são todos tortamons, também conhecidos como turtle mons, que já estão aparecendo pra vocês aí. Eles são todos digimons de nível adulto, de evolução. Nesse caso, num grupo muito, muito grande, né? Formando um grupo tão grande que não dava nem pra contar quantos eram. E quase que imediatamente eles começam a atacar os digimons dos digescolhidos. Mas dessa vez eu vou falar pra vocês, eu não acho que eles estão atacando eles porque eles estão sendo controlados por ninguém. Nesse caso, é bem coisa da natureza mesmo. Eles querem derrubar aqueles digimons pra que eles se alimentem e se tornem mais fortes. Então, muito provavelmente, a gente vai ver esse tema de sobrevivência dos digimons nessa parte com bastante força, né? Dá pra gente perceber isso desde o episódio passado, por exemplo, né? Porém, esses ataques deles não surtem muito efeito e logo em seguida, um grande tremor de terra acontece, quase como um terremoto. E de dentro da terra, aparece um digimon que tá ali atacando os turtle mons. Eles tentam fugir, inclusive, porque esse outro digimon maior é um predador deles e tá ali pra caçá-los e pra devorá-los. Que era um groundramon. Então, groundramon também vai aparecer pra vocês aí, pessoal. Ele é um digimon muito legal. Um digimon muito mais novo, né? Do que os turtle mons, que já são digimons bem antigos dentro da franquia. Ele é um nível perfeito que evolui de uma linha evolutiva de um dracomon. Acredito que muitos de vocês conheçam ele, né? Essa é a primeira vez, com certeza, que ele tá aparecendo em um anime, né? Acredito eu. E ele é um digimon extremamente poderoso. Mostrado aqui, realmente, de uma maneira muito legal, né? É um dragão gigantesco que vive debaixo da terra, escavando. Por isso mesmo, ele tem nas asas duas grandes mãos, assim, que ajudam ele a cavar, né? E ele não só cava, mas ele come minérios pra que o próprio corpo dele se torne mais forte, mais resistente. É um digimon muito grande. Nesse caso, ele era tão grande, mas tão grande, que ele pegava os turtle mons, assim, e enfiava na boca e comia. Tipo, muitos. Ele colocava, tipo, três ou quatro na boca ao mesmo tempo, né? Ele era muito, muito grande. Mesmo os digimons dos dias escolhidos, como o Metal Greymon, quando eles evoluem pro nível perfeito, ainda se pareciam pequenos se comparados com ele. E ele continua sendo um digimon de nível perfeito, mas um muito poderoso nesse caso. Então, a primeira coisa que eu achei muito incrível é o fato de que a gente vê o predador e a presa acontecendo dentro do mundo digital mais uma vez, né? Dessa vez, de uma maneira muito interessante, quando esse groundramon gigantesco pegava um monte de turtle mons, assim, e devorava eles, né? Colocava na boca, mastigava eles. Então, foi uma coisa bem Jurassic Park, ali, o que a gente viu, né? Mas é assim que funciona no mundo digital. Os digimons querem se alimentar uns dos outros, batalhar uns com os outros, pra que eles mesmos se tornem mais fortes, né? A luta contra o groundramon seria muito difícil, com certeza. Mesmo ele sendo um digimon de nível perfeito, ele já é muito forte. E ele tava ainda mais forte, porque provavelmente ele tava sendo ali o predador principal. Era ele que tava caçando todos os digimons que estavam ali na praia. Então, com tanta energia no corpo dele, ele realmente tava muito forte, né? E ele já é um digimon enorme. Ele parecia estar ainda maior do que ele deveria ser. Então, foi muito legal a gente ver esse digimon ali, né? E os digimons escolhidos, vendo que eles iam ter que passar por ele, porque ele tava com a pretensão de caçar os digimons dos digimons escolhidos também, né? Eles evoluem pro nível perfeito, como eu disse, e a batalha começa. E é muito interessante a gente ver como esse digimon funciona. Porque ele literalmente carregava ondas de energia pela parte vermelha que ele tinha nas costas, como se fosse uma barra de energia, assim. E quando aquilo enchia, ele disparava um raio roxo da boca dele gigantesco, né? Que se atingisse em cheio, com certeza, os digimons dos dias escolhidos iam sofrer bastante, né? Mesmo assim, eles fazem um plano, foi uma batalha muito legal. Eles percebendo, principalmente o Metal Gremon, que aquele digimon se alimentava de tudo que ele via pela frente, né? Ele atira o raio de energia na boca dele, mas ele abre, né? O Alteros do braço do Metal Gremon, Alteros Mode, e abre a boca dele. Mas ainda assim, foi super legal ver aquilo. Todos os digimons de todos os dias escolhidos ao mesmo tempo disparam raios de energia na boca dele. E ele se sobrecarrega. Então a gente vê o corpo dele inchando, né? E ficando todo cheio de partes que vão ficando maiores e brilhando até que uma hora ele tá com tanta carga dentro dele que ele acaba se explodindo e ele é derrotado graças a isso, né? Graças a essa própria habilidade dele de recarregar o próprio corpo com energia. Então, isso foi muito legal, pessoal. E eu vou tentar explicar pra vocês. É o fato de que o Ground Ramon evolui pra um digimon chamado Breakdramon, que é um digimon todo mecânico, né? E o próprio Ground Ramon já é um digimon que é meio máquina. Vocês vão ver nas pernas dele, né? Que ele tem umas partes que parecem partes de máquina, mesmo nos braços. Tudo isso é porque ele já é um digimon que escava, né? E que se alimenta de minérios. Então o próprio corpo dele quase que funciona como uma grande máquina de escavar. Isso é muito legal. O corpo dele era basicamente metálico por dentro e foi por isso que ele acabou se explodindo daquela maneira. Eu achei que foi muito legal como eles fizeram ali, tá? Dessa forma. E ele acaba sendo derrotado depois de tudo isso e os digimons do Dia Escolhidos voltam pro seu nível iniciante mais uma vez. Então, quando a gente acha que as coisas tinham melhorado, de repente, um raio cai do céu e a gente vê que o Dark Knight Mon apareceu. Então, não esperando pra que os Dia Escolhidos chegassem em alguma parte longe dentro do continente como fez o Devimon, o Dark Knight Mon simplesmente aparece ali e vai pra cima dos Dia Escolhidos. Parece que o alvo dele era a Hikari, com certeza. Eu acho que ele viu que aquele ia ser mais um Digi Escolhido de um Digimon sagrado. Ele queria acabar com a situação ali mesmo, né? Os Dia Escolhidos ali meio desesperados, porém o TK vai pra cima dele com coragem mais uma vez. Dessa vez, usando o Digivice dele, o Patamon passa por uma evolução. Essa cena foi bem legal. A gente vê algumas asas de anjo aparecendo nas costas do Patamon, quase com uma forma intermediária, né? Ele, então, evolui pra Angemon e, através daquilo, a gente vê que o Angemon vai querer lutar contra o Dark Knight Mon ali. Mesmo o Dark Knight Mon sendo de nível de evolução superior, a gente sabe que o Angemon é muito forte, principalmente todo esse poder sagrado dentro dele. Então, a luta vai ser boa, com certeza, né? Mas eu não vejo o Dark Knight Mon perdendo nessa parte de forma alguma ainda, tudo bem? Mas foi através disso daí da gente ver a cena do Angemon aparecendo que o episódio termina. Então, galera, a partir de agora eu vou começar a falar sobre o terceiro encerramento dessa temporada e sobre a prévia do próximo episódio. Então, se você não quiser spoilers sobre nenhuma dessas duas coisas, por favor, pare de assistir esse vídeo agora, tudo bem? Tô avisando pra que vocês não tenham problemas com isso. Então, a partir de agora eu vou começar a falar sobre essas duas coisas. O encerramento, então, passou. Eu achei que ele foi muito legal. A música, na minha opinião, foi tão boa quanto a do segundo encerramento. E uma coisa que tava todo mundo esperando que acontecesse, realmente aconteceu. A Hikaru e a Teumon apareceram juntas nesse encerramento. Que foi uma coisa que aconteceu no segundo, onde o TK e o Patamon tinham aparecido, né? Então, muito legal. Uma teoria aí sobre o encerramento realmente aconteceu. Muitas imagens muito legais nesse encerramento, com certeza. Eu achei ele bem legal. E a prévia do próximo episódio, então, começa e a gente vê principalmente vários Digimons diferentes. Bem no começo, a gente vê o Skull Nightmon no chão. Ele tá recebendo, parece que um raio no peito dele, alguma coisa assim, e tá despertando. A gente vai ter que esperar pra ver o que tá acontecendo. Mas daí a gente vê vários Digimons diferentes, como alguns monocromons ali juntos, né? Logo em seguida, a gente vê, então, um Volk Dramon, um Digimon do nível perfeito, de lava, muito poderoso. Então, a gente vai ver ele, inclusive, atacando ali. A gente vai ver bastante dele. Daí, então, a gente vê um Decker Dramon, pessoal. Decker Dramon é super legal, principalmente pra quem assistiu Digimon Cross Wars, né? O Digimon Fusion. Sabe quem é o Decker Dramon? Inclusive, ele é um Digimon do qual eu gosto muito. Então, super interessante que o Decker Dramon vai aparecer. E daí, por fim, a gente vê um Nanimon. Então, Nanimon, que é um carinha redondo, assim, com raibã, vai aparecer, vai fazer alguma coisa. Talvez a gente vai ver Numemons, Sukamons, junto com ele, o que vai ser bem legal, com certeza, né? Então, por último, a última coisa da prévia, a gente vê, mais uma vez, o Moon e Lenimon. Só que, dessa vez, dentro do cristal, dá pra você ver dois olhos vermelhos andando lá dentro, né? Então, com certeza, o Moon e Lenimon tá ganhando cada vez mais poder, mais energia, pra que ele volte de alguma maneira. e é por isso que ele tá aparecendo dessa forma aqui agora, né? Então, super legal. Todas essas coisas vão vir pra gente no próximo episódio. É aqui que a prévia termina. Então, pessoal, sobre esse episódio, eu vou falar pra vocês. Eu gostei bastante dele. Apesar disso, a animação desse episódio não tava muito boa, né? Tava bem simples em várias partes do episódio. Dá pra você perceber. Porém, o episódio em si foi bem legal. Muitas cenas legais. A batalha contra o Groundramon foi bem interessante. Algumas informações novas pra gente, né? Então, eu achei interessante. Não foi um dos melhores episódios, mas com certeza foi bem legal, como eu disse. Agora, vamos esperar pra ver o que vem pela frente, né? Vou só pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam do episódio 27 dessa temporada. Por favor, seus comentários são muito importantes. Não deixem de comentar. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, clica no sininho e se quiser dar ainda mais suporte pro canal, você pode estar se tornando membro clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Dia Escolhidos. Deixo então um abraço muito carinhoso pra todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Espero que todo mundo esteja tendo um dia maravilhoso. Aguardo vocês pros próximos vídeos. Então, fui Dia Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.